Festa de 40 anos da Decoradora, Leide Souza, que está aqui com seu marido Jorge, recebendo os amigos e com direito a showzaço, né, Cleide? Os amigos estão adorando, né? Nossa, eu estou descabelada, vocês estão vendo, né, gente? Mas festa é pra isso, né? Festa é pra isso, estou muito feliz, Malu, 40 anos, muito bem vivido, por isso eu reuni os amigos e agora a gente está com a produtora Mundo Novo também e é uma alegria. Olha, hoje você é professora da Unorp também e eu vi hoje aqui, cumprimentei várias pessoas, inclusive a secretária de habitação, várias pessoas da área, você chegou e marcou teu espaço mesmo, né? Com muita sutileza, né, que a gente vem trazendo a minha essência, que eu sou de Teresina, na cidade, no estado do Piauí e devagarzinho e sutileza e ao mesmo tempo força, eu fui trazendo a minha característica pra cá. E o pessoal tem gostado, a Unorp tem me abraçado também e é uma delícia. A família do meu esposo é toda daqui. E o Jorge que está aí com a produtora, agora com esses meninos super mega talentosos, a Nath e o Vitor, né, Jorge? Mandando ver, né? É, graças a Deus está dando certo, mas eu só queria fazer uma observação, a festa é dela, mas o presente é meu. Obrigado por fazer parte da minha história de vida, tá? Eu te amo. Gente, feliz aniversário. Obrigada, minha querida, vamos se divertir, vamos comemorar, né, gente? 40 anos da Cleide Souza, então assim, uma delícia. Quem se apresenta hoje também é a Nath. Nath, que delícia ver você cantando numa festa, a festa da Cleide, né? A festa da Cleide, Cleide Souza, pessoa maravilhosa. E agora minha mais nova empresária, muito bom, além de amiga, pessoa maravilhosa, muito feliz de estar aqui hoje cantando no aniversário da Cleide, te encontrar também, Malu. Agora conta pra mim as novidades. Novidades são essas. Acabei de entrar pra produtora Mundo Novo e vários projetos, acabei de lançar o meu DVD acústico e agora tem várias novidades que por enquanto são surpresas, mas muita coisa boa vem por aí em 2019. Se Deus quiser, minha música tá tocando na Band, super legal, aquela música que nós gravamos no clipe lá em Badiba City, tá tocando no rádio, ficou lindo. E você já canta há muito tempo, né, Nath? Já faz um tempo, Malu, tem 15 anos que eu canto profissionalmente, no sertanejo, eu tô há uns 5 anos mais ou menos e agora, deslanchando, graças a Deus, várias coisas acontecendo, finalmente colhendo os frutos que eu venho colher, venho plantando ao longo desses anos. Falei pra minhas filhas e pra todo mundo que trabalha comigo sempre, quem planta, colhe. É só fé que você vai colher. É só trabalhar e ter fé e esperança que a colheita é certa. Sucesso pra você, Nath. Muito obrigada, Malu, pra nós todos. Vitor Mack, mais uma vez a gente aqui junto, nós já estivemos lá no teu escritório, já viemos aqui no lançamento do seu CD e agora, os 40 anos da Cleide. Eita, é uma satisfação enorme, pessoa que eu tenho um carinho fora do comum por ela e tá sendo um muito especial o momento pra mim, né? A gente agora já tem uma pequena estrada, já percorreu alguns lugares, teve o lançamento da Mundo Novo, a gente tava lá, né? E agora, mais do que nunca, não poderia ser diferente. Tá sendo especial tanto quanto. Acho que agora é só comemorar, né? Um bom trabalho, com o feito, graças a Deus, dá tudo certo. E quero aproveitar e mandar um grande beijo pra ela, da Cleide. Com certeza. Grande beijo, é uma pessoa muito importante pra mim, quase uma mãe pra mim. Segunda mãe, né, que a gente fala, né? Porque ali o contato é direto, pessoa com um carinho enorme por mim. E eu só posso retribuir isso e agradecer a Deus por colocá-la na minha vida. Agora conta um pouquinho do futuro, o que vem vindo aí? Então, Malu, graças a Deus, também tá chegando aí a abertura no show do Leonardo, dia 30 de março, vai ser. Ah, verdade. Pessoal, é, tá com todo mundo convidado, vai ser no registro regional. Eu, estarei lá, viu? Mas tá, opa, que beleza. Só tomando a cachaça com o Léo. Vou ver se eu consigo entrevistar os dois juntos, ele é super simpático. Ele é. Eu aqui, cara, eu sou uma referência só positiva dele. O Leonardo é gente boa, é carismático e tal. Muito, 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 muito. E aí, não à toa, não podia ser diferente, tem um negócio que é o cabaré, né? Que é a cachaça cabaré, que é fantástica também. Então, assim, vai ser muito importante pra carreira, como um todo, pra Mundo Novo, pra produtora. Poder abrir o show dele vai ser uma grande honra. Espero poder agradar o público também, cantar aquela moda, né? Que a gente, aos poucos, a gente vai incrementando. Que tem aquele seteiro de clássico, é muito importante. Eu acho que a gente recordar as raízes da região é fundamental. Vou aproveitar e vou fazer até um jabazinho aqui, ó. Quem quiser ver Vitor Marque e Leonardo ao vivo, dia 30 de março, os ingressos MJ Eventos. Sensacional. Ó, Luiz, coloca aqui, ó. Bota aí. Onde adquirir os convites. Tem a mesa, tem a arquibancada, tem pra todo mundo. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vai ser um prazer imenso ter você, pessoa que tá do lado. Todo mundo, a família toda vai, me chame o lado. E vai ser sensacional. É Vitor Marque, não esquece. E vai ser um prazer imenso ter você, pessoa que tá do lado.